Meu nome é João Jorge Trinta, de São Luís, do Maranhão. Eu vim pro Rio de Janeiro pra ser bailarino, sabe? Ele foi atrás de um sonho. Tu largaste teu emprego pra quê? Estou morando no Rio de Janeiro. Estou fazendo balé, que é o que eu amo. Tem a vergonha da tua família, João. 1,58m escondido lá no fundo do palco, eu posso até ficar pelado, que ninguém vai preparar. Esse aqui é meu marido, Fernando Pomplona. Te interessa fazer um dinheirinho extra? E encontrou um talento. Nos olhos, as cores amarelo e azul. O batom esbranquiçado, a sombrança... Aí, pessoal, o baile agora é azul e amarelo. Eu acho que tá na hora de você reconhecer o barracão de condição, né? Você tá sendo demitido, entendeu? Demitido! Quem é que vai fazer esse carnaval agora, então? Eu vou fazer esse carnaval. O Germano me chamou pra fazer o carnaval esse ano. Para de piadas, João. Não, não é piada, não. Você vai aceitar, não vai? Agora esse barracão vai ser ruim. Tenta pra afundar a escola! É essa? Hora de abrir o barracão. Eu não posso desfilar numa escola sem carnavalesco. Muita responsabilidade pra meio metro que nem você. Isso daí não dá samba, não, meu Deus. Não dá, não. Não dá nada, não. Não dá nada! Os espelhos não deu pra comprar, não tinha dinheiro. Então nosso desfile não vai ter brilho? Quem gosta de miséria é intelectual! Ele revolucionou o carnaval. Tu não dorme nunca, né? E o Brasil descobriu um gênio. Stefano. E um lançato de família. Virgima Maria! As perdiza a harina se vencer. Via a refri. Icomana Guia Paula Oliveira, Willem Cortaz, Paulo Stevementauler, Mariana Nunes, Fabrício Oliveira, Hernani Moraes, Matheus Nastergalli é 30 Tô bolando uma coisa que vai deixar esse povo de queixo caído Breve nos cinemas